Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, ocupo esta tribuna neste momento para falar sobre um tema importante para o Brasil. São os famosos terrenos de marinha. Milhões de brasileiros de todas as faixas de renda residem nos terrenos de marinha. A União é considerada a dona da terra, enquanto proprietário do imóvel, que tem o direito real de ocupação, não tem o direito pleno sobre o terreno. Por isso, no caso de transferência desse direito, a União cobra o famoso laudêmio e também está autorizada a cobrar taxas anuais do proprietário pela ocupação. Este imposto é considerado pelos críticos um resquício do período colonial. Os terrenos de marinha são identificados a partir da média das marés altas do ano de 1831, tomando como referência o estado da costa brasileira naquele ano. Com base na média de marés altas e baixas, foi traçada uma linha imaginária que corta a costa brasileira. A partir dessa linha, os terrenos serão considerados da União. No universo de leis ultrapassadas como esta, ainda vigentes no Brasil, uma das mais cruéis do ponto de vista social é a cobrança do famigerado laudêmio sob os chamados terrenos de marinha. Para se ter uma ideia de quão atrasada é essa cobrança, Esse conceito nasceu de um decreto imperial de 1868. Isso mesmo, senhoras e senhores deputados, 1868. A determinação do que é terreno de marinha com base em uma conformação territorial tão arcaica enseja arbitrariedades que nem de longe se alinham à propalada garantia jurídica. Ao contrário, perpetuam injustiças. No concernente ao laudêmio, valor que a União abocanha nas transferências ou exceção de imóveis localizadas em terrenos de marinha, a fome governamental avança sobre o bolso desse universo de brasileiros de maneira tão abusiva que causa uma avalanche de percalços na esfera jurídica. A lei vigente estabelece o percentual de laudêmio em 5% do valor do terreno e de suas benfeitorias. Isso significa que o governo calcula sua mordida, incluindo investimentos feitos exclusivamente pelo ocupante do terreno. Por esse motivo, senhor presidente, eu ocupo esta tribuna para pedir exatamente o empenho desta casa através da comissão que nós estamos atuando aqui para que a gente consiga... ... ... ...